Música Aqui na Dutra Máquinas você encontra tudo pra casa e jardim, né Adriano? Exatamente, como eu falei pra vocês, nós temos a linha mais completa, nós temos o paú para você guardar, armários e armários de jardim, né? Explica pra gente um pouco mais do armário de jardim, porque às vezes as pessoas não entendem muito bem a utilidade, né? Ah, é muito útil, você que tem sua ferramenta, tem seu carrinho de cortar trama, seu carrinho de pedreiro, ele ocupa muito espaço na sua residência, então pra você não deixar na chuva pra estragar, a gente tem essa disponibilidade desses armários, você coloca lá, ele tem 10 anos de garantia e ele pode ficar exposto na chuva, não gostou daquela posição, você desmonta ele e leva pra onde você quiser. É, de repente mudou de casa, leva o armário junto com você. E o melhor de tudo, né, são vários tamanhos, então com certeza você vai encontrar um de acordo com a sua necessidade, né Adriano? E tem mais, né Adriano? Tem muito mais, temos kits pra você mexer com seus jardins e ferramentas manuais, não só manuais, temos também aparadores de cerca-vivas, motosserras de todos os tamanhos, elétrica e gasolina, ceifadeiras elétrica e gasolina e roçadeiras elétricas e gasolina. Roçadeiras a gasolina, nós temos que vai laterais e costais, olha que legal, né? Olha só, muito legal mesmo. Tem mais ainda. Você fala, poxa, mas minha área é grande, a roçadeira vai ficar muito pesada. Eu também tenho tratores de cortar grama com 17,5 CV de potência. Olha gente, é sensacional, viu? Exatamente. E aliás, a praticidade desse trator é genial, né? Porque se você quiser também dá pra desmontar de repente embaixo, você tira, ele vira um tratorzinho de verdade. Exatamente. Então assim, é muito prático, muito legal, se você quiser investir, tem um espaço grande pra isso, aproveita, viu? Porque aqui na Dutra Máquinas tem facilidade no pagamento, tem tudo aquilo que você gosta, né Adriano? Exatamente. E tem mais um item que a gente não pode esquecer, né Adriano? Exatamente, temos pistolas de pintura elétrica com sistema airless que não tem desperdício de tinta. Olha que legal. Olha, genial, gente. Bom, tudo pra casa e jardim você encontra aqui, aproveita, tudo isso é Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas. Você vai gostar. Tchau.